O Juscelino cumpre um papel, acho que muito importante para a gente, para entender o que a gente tem em Brasília. Quando comecei a visitar Brasília, comecei a ver que você tem basicamente dois grupos ali. Você tem um grupo, porque todo mundo que se elege está em busca de poder. Todo mundo que se elege está em busca de poder, porque quando você vira um deputado, deputada, senador ou senadora, você passa a ter poder na sua mão. As pessoas que são dos partidos da chamada direita e da chamada esquerda, elas querem usar esse poder para poder colocar em prática o modelo de país que eles acreditam. Os da direita, para defender os interesses daqueles que são donos do capital no Brasil, ou seja, as pessoas que a gente chama de ricas, as pessoas que têm terras, que são donas das grandes empresas etc. e as pessoas de esquerda defender os interesses das pessoas que são os trabalhadores, as pessoas mais pobres, os pequenos agricultores, como é em qualquer lugar do mundo. Mas o poder que eles têm é conquistado para poder usar o poder defendendo os seus grupos, os grupos que eles representam, os seus grupos de interesse. Então, o poder ali é feito para usar. As pessoas, como o Juscelino, chamado Centrão, elas não têm o poder para usar, elas têm o poder para trocar. Elas conquistam o poder para poder trocar esse poder por benefícios pessoais. Então, elas passam uma vida inteira. O cara não tem uma vocação para o que é público. Ele não tem uma vocação para defender uma tese. Ele não tem um modelo de mundo que ele acredita. E não tem mesmo. O poder ali não é um instrumento para ser utilizado. Ele é um instrumento para ser trocado. E é isso aí. Começa como vereador. De vereador vai para deputado. Às vezes vira prefeito da sua cidade. Aí depois vira o deputado federal. Aí depois vira ministro. E sempre, em todos os cargos que ele ocupa, ele vai trocando esse poder que ele tem por, enfim, uma rachadinha aqui, por uma estrada que ele constrói perto da família, por uma informação que ele tem de que vai passar uma estrada ou vai ser construída uma coisa em tal lugar e ele pode comprar uns terrenos antes, porque ele sabe que os terrenos vão valorizar. Então, a vida inteira ele vai utilizando para isso. Como o Juscelino, ele é um representante desse grupo do Centrão, por isso que a gente tem cada enxadado uma mioca. Ele, a vida inteira, usou o poder como um instrumento de troca para ele poder ter esses benefícios pessoais. A família Bolsonaro usou... O Bolsonaro, ele era contra a privatização antigamente. O Bolsonaro hoje, ele virou a favor da privatização. O Bolsonaro era a favor de um Estado maior. Hoje, ele é a favor de um Estado menor. São pessoas, é isso que a gente chama do fisiologismo, ou seja, a política fisiológica. São aquelas pessoas que não têm o poder para ser usado, mas sim para ser trocado como moeda. Juscelino é um exemplo perfeito para as pessoas poderem entender como isso funciona. E esse, na minha opinião, eu concordo 100% com a Cris, esse é o maior mal que a gente tem. que essa é a confusão do público com o privado, do interesse de todos trocado pelo interesse pessoal.